Se você está pensando em montar um estúdio e quer uma solução mais barata do que comprar uma tocha ou um flash, hoje eu trago para vocês a lâmpada de flash da Worldview. Todo mundo sabe que no mundo da fotografia as tochas e flashes não são as coisas mais baratas para se comprar quando a gente está começando. Para solucionar isso, eu trouxe hoje a lâmpada de flash da Worldview, que tem fotocélula para você que não tem rádio flash, mas também te permite a conexão do rádio flash nela e usar como se fosse um flash de estúdio normalmente. Ela tem uma distância de controle óptico de 10 metros e tem uma voltagem de 110 volts. Temperatura de cor de 5600 Kelvin e utiliza o soquete padrão universal E27. Eu gosto de utilizar ela juntamente de uma sombrinha e de uma luz de preenchimento, garantindo um ótimo setup de luz. E se você não tem um rádio flash, mas tem uma câmera com o flash embutido, pode ficar tranquilo que essa lâmpada tem fotocélula, então se você disparar seu flash, ela vai disparar também. Isso é ótimo para você quem precisa de uma luz de preenchimento ou não pode investir num kit de tocha ou flash no momento. Realmente uma solução de custo-benefício incrível. E aí, curtiu essa lâmpada que pode facilitar e muito a sua vida? Então corre no site e garanta logo a sua. Também não se esqueça de curtir e comentar esse vídeo se você gostou e de seguir a gente nas nossas demais redes sociais, Facebook e Instagram. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus